Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Evandro, com mais um vídeo de State of the Key 2. Até agora, uma dica aqui que eu vou dar a respeito de recrutamento. Eu fui perguntar do outro dia, acho que pelo Maré, um inscrito nosso, e o que aconteceu? Ele perguntou a respeito de recrutar mais de 10 pessoas, né? O correto seria fazer um de 12 pessoas, mas eu não consegui, assim, eu vou precisar, eu vou tentar fazer ele em breve, e dentro da gameplay principal lá, mas aqui por enquanto eu vou dar uma ideia de o que apareceu no jogo, uma oportunidade, e fica interessante também mostrar pra vocês, mas às vezes você tá precisando lá de gente, no teu enclave, de imediato, pra mudar de base, e depois se você quiser exilar, fica a teu critério. Então, eu tava aqui fazendo, jogando normal, né? Destruindo infestação, que eu tô, eu tenho um outro mapa lá, que eu tô farmando uma, algumas coisas na outra comunidade. Então, aí surgiu, né, um enclave daqueles que são, assim, eles não são maus, entendeu? Eles não ficam teu amigo, assim, não ficam aliados de jeito nenhum, só que eles pedem comida, ó. Fala exige comida, né? Mas ele não é que exige, assim, que ele é ruim, não. É só, é até uma pegadinha, uma trollagem do jogo. Então, eu já fui atender ele uma vez. Essa aqui, acho que é a segunda vez, tá? Que eu vou dar comida pra eles. Eu não sei se precisa dar essas duas vezes, mas eu, por garantia, eu dei o saco de comida pra eles. Então, eu vou fazer aqui, proteger da seguinte forma, e vocês vão apresentar aqui, ó. É a segunda vez que eles me pedem comida e não muda, tá neutro, né? Só que você vê, assim, que eles são bem pobres, assim, que eles só têm um, acho que um, uma mercadoria lá de produto de higiene, né? Às vezes é pasta de dentes, assim, e tem só 100 de influência. Eles são bem pobrezinhos, assim. E não tem arma nenhuma, se você for olhar depois, né, pra você conseguir recrutar eles. Então, assim, eles vão, mesmo que o líder não concorde com você, você dê a comida pra eles, tá? Não deixa eles ficarem sem a comida, não. Dá o saco de comida e tá tranquilo, espera a hora deles chamarem pela última vez, tá? Se você tiver oito pessoas, pode ter certeza que eles vão te chamar. Eu não sei se nove dá certo, que aí ficaria com doze, né? Enfim, mas nesse inteirinho aqui apareceu outra coisa interessante. O garra vermelha pediu pra gente vir salvar um amigo dele aqui, só que chegamos aqui, onde ele estava morto. Eram três. Olha que arma que veio. Show, né? Veio mutila, veio tudo, né? Então, isso aí são coisas que a gente pode, no meio do jogo, assim, cara, de repente, aí, dá uma clareada e vira uma super arma pra você, né? Uma .50 ali, ó. Então, é show de bola, né, gente? Vamos, ó, dá pra trocar com o enclave, ó, quanta bala ele tem, ó, munição, tem pecinha, tem tudo ali. É só a gente chegar, prestar atenção nas missões e não deixar de fazer, que é o mais importante, né? Não deixa de fazer as missões. Muito legal, né? Aqui, vamos trocar a faquinha, né? Aqui eu não tô precisando. E eu vou vir aqui pra guardar as coisas, bem rapidão, assim. Mas esse enclave já chamou a gente, ó, tá vendo? Oferta final. Enclave, refúgio, refugiados em pânico, né? Ó, oferta final. Então, quando vê esse negócio aqui de oferta final, corre lá, que eles, se você tiver o número de pessoas que eu tenho aqui, que são oito, né? Com certeza eles irão pra tua base. Vamos rapidão, né? Eles estão indo naquela casinha. Cheguemos. Eita, bugue, véi. Vamos lá. Cadê a pessoa? Essa aqui? Aí, ó, recrutado em clave. Tá vendo? Beleza? Certo, tranquilo. Vamos três lá pra base. Assim, nós vamos ficar agora com onze pessoas, entendeu? É uma forma? É. Não sei se agora, por exemplo, eu daria pra chamar um garra vermelho, que eu também não tô afim de chamar. Até o carro tá até lotado um pouco atrás, tá vendo? Só cabem quatro no carro, então beleza. Então, vamos chegar aqui na base. Aí, só que... Aí vocês vão ver o problema desse enclave. O enclave, ele tem três problemas sérios, até mais, né? Cada um vem com um problema. Vamos ver aqui, ó. Chegou aqui na base, né? Entrou. Pronto. Estamos ali com onze pessoas. Tem bastante influência, né? Porque é a zona padrão. Isso aqui, tá, gente? Essa é a comunidade que eu tô aqui, é na zona padrão. Tá aqui, ó. Vamos dar um bisu neles aqui, ó. Primeiro. Na área, né? Olha aqui, cara. Quanta penalidade essa pessoa tem. Ela até tem lá resistência à infecção. Mas, olha quanta penalidade. Experiência e luta, quando vem assim, ó. Né? O cara já vem com isso aqui. É muito, muito, muito ruim, cara. Porque, geralmente, ela não sobe à luta, né? Olha lá. Morava num lixão e tem resistência à infecção. Beleza. Tá vendo? Isso aqui é uma da... Esse aqui é até bom, né? Mas os outros ali são problemas. A outra aqui. Ele até tem, ó. De uma cidade de pescadores, ó. Mais dez de vigor. Não é ruim. Mas, ó. Irritável com outras pessoas. E a inteligência não sobe. Não tem como você escolher lá furtividade, disciplina, né? Inveniosidade. Enfim. E nem exploração. Olha a outra aqui. Ela dá um bônus de enfermaria porque ela tem as costas ruins. Ela precisa da enfermaria, né? Tá vendo? O pessoal vem todo pitimbado, cara. Esse que é o problema, sabe? Então, realmente, assim, cara. Às vezes você tem que ponderar se realmente é uma boa chamar esse enclave. Mas, vamos supor. Você tá precisando lá de... Você tá com cinco pessoas, precisa de três pra ir pra base maior. Você chama eles, depois você exila. Pronto. É assim que se faz. Sem problema nenhum. Na hora que você pegou a base, você vai lá e exila. Tá vendo? O outro ali, ó. Tem até pescaria, ó. Pescaria dá mais dois de comida, ó. Viu que maravilha? Só que... Ele vai ser útil pra tua comunidade, com certeza. Só que depende, né? Tudo depende. Então, pessoal, essa fica a minha dica aí pra vocês. Se vocês quiserem, né? Mais outro tipo de dica, coloca aí. É algo criativo. Que dá pra você fazer devagarzinho, né? E ir modelando a tua comunidade. Mas, pensa bem, você não vai dar muita penalidade ficar com esse tipo de recruta lá, né? Porque eles podem, ao invés de ser uma solução, acabar sendo um problema pra vocês. Então, vejam certinho, ponderem, vejam o que tua base tá mais precisando. Se eles derem muita penalidade, vaza fora. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu e... Fui! 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 Obrigado.